Para o alto na vinha Senta, 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 senta Vai sentando Vai sentando É os boys, vem! Não precisa quicar muito, é só tu quica, só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho Eu duvido, eu duvido, eu duvido Eu duvido, eu duvido, eu duvido Pula de mim para a areca, senta de mim para a areca Pula de mim para a areca, senta de mim para a areca Chama ela, rapaz, chama, vai! Eu digo, pula de mim para a areca, senta de mim para a areca Rala de mim para a areca Pula de mim para a areca, senta de mim para a areca Rala de mim para a areca Oi! Não precisa quica muito, é só tu quica, só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho É o Spud! Quica, 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 só um pouquinho Quica, 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 só um pouquinho Fica, quica, 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 só um pouquinho Ligue e contrate É os bois!